Quero em meu lugar Seria o jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto Não batesse me de corte, onde tem que ser de esquerda Enxergar sem sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Tão mais do que o ser que só faz algo somagem Quero te ver acordar sem maquiagem Seria o jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto Não batesse me de corte, onde tem que ser de esquerda Enxergar sem sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz, como é que faz Como é que faz, quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que o ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Quero te ver acordar sem maquiagem Me disseram vai não, não perde o seu trigo não É quase impossível, ela acabou de terminar e tá passando um momento difícil Me disseram cuidado do último Deixam ela ainda mais fácil Mas a minha diferença é Enquanto eu tô tentando tirar a roupa dela Eu tô aqui comprando um vencido novo Tantos outros tentando cantadas de novela E eu aqui escrevendo poema novo Enquanto eu tô tentando tirar a roupa dela Eu tô aqui comprando um vencido novo Tantos outros tentando cantadas de novela E eu aqui escrevendo poema novo E disseram vai não, não perde o seu tempo não É quase impossível, ela acabou de terminar e tá passando um momento difícil E disseram cuidado O último O último deixou ela ainda mais frágil Mas a minha diferença é Enquanto eu tô tentando... Enquanto eu tô tentando tirar a roupa dela Eu tô aqui comprando um vencido novo Eu tô aqui comprando um vencido novo Tantos outros tentando cantadas de novela E eu aqui escrevendo poema novo Enquanto eu tô tentando... Enquanto eu tô tentando tirar a roupa dela Eu tô aqui comprando um vencido novo Tantos outros tentando cantadas de novela E eu aqui escrevendo poema novo Enquanto eu tô tentando... Enquanto eu tô tentando tirar a roupa dela Eu tô aqui comprando um vencido novo Tantos outros tentando cantadas de novela E eu aqui escrevendo poema novo E eu aqui escrevendo poema novo E quem é que é essa moça aí Beijando a boca que eu tinha que beijar Fazendo amor com o meu amor Licença aí, esse é o meu lugar Por que fiquei de fora dessa festa Me diz aí se eu fiz alguma merda Alguma coisinha da nota certa Não dá certo Eu vou bater na porta dele Vou dar na cara dela Eu vou sair entrando pela casa cabela Mentira Eu vou beber, beber, beber Ouvindo o disco da Maria Eu vou bater na porta dele Vou dar na cara dela Eu vou sair entrando pela casa cabela Mentira Eu vou beber, beber, beber Ouvindo o disco da Maria E quem é que é essa moça aí Beijando a boca que eu tinha que beijar Trazendo amor com o meu amor Licença aí, esse é o meu lugar Por que fiquei de fora dessa festa Me diz aí se eu fiz alguma merda Me diz aí se eu fiz alguma merda Alguma coisinha da nota certa Não tá 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 certa Eu vou bater na porta dele Vou dar na cara dela Eu vou sair entrando pela casa cabela Mentira Eu vou beber, beber, beber Ouvindo o disco da Maria Eu vou bater na porta dele Voltar na cara dela Eu vou sair entrando pela casa cabela Mentira Eu vou beber, beber, beber Ouvindo o disco da Maria Oh, paixão! A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela Na minha vida Mas quando mais eu vou atrás Mais ela pisa Então já que é assim Se por ela eu sufro sem pausa Se quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Igual eu preciso dela Na minha vida Na minha vida Mas quando mais eu vou atrás Mais ela pisa Então já que é assim Se por ela eu sufro sem pausa Se quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer 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 Mudei de endereço, mas eu nem tô tão distante São cinco quadras a mais do que a casa adiante Tô tentando me desapaixonar, mas vamos devagar Não é tão fácil assim, tá nos manos, a gente se afasta Como você pediu pra mim Pra desconstruir o que vivemos de vez Vai levar alguns anos e não rei Primeiro, não vou mais falar seu nome Segundo, vou trocar meu telefone Depois, bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Terceiro, eu vou esquecer do seu rosto E do seu beijo quero ter desgosto Vou me desfazendo de você Pouco a pouco Ei, 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 ei Mudei de endereço, mas eu nem tô tão distante São cinco quadras a mais do que a casa adiante Tô tentando me desapaixonar, mas vamos devagar Não é tão fácil assim, tá nos planos, a gente se afasta Como você pediu pra mim, a desconstruir o que vivemos de vez Vai levar alguns anos e não um mês Primeiro não vou mais falar seu nome, segundo vou trocar meu telefone Depois se bloquear nas redes sociais, pra não te ver mais, pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu rosto, e do seu peixe quero ter desgosto Vou me desfazendo de você, vou com a flor Ei, 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 ei Você tá tão de boa, né? Sou o seu coração que dá de pé O seu sorriso é de quem superou Se foi tão fácil, por que não existiu amor? Não é que eu tô aqui desejando mal Mas como vou desejar sorte Pra um casal que não seja eu e você Meu Deus, que raiva de você Tomara que não sei confundir Você me abra a cara, tomara, tomara Que a taxa de mim derrame da sua boca Sobe o meu nome Pra você aprender Pra você aprender Porque tudo que vai o dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Porque tudo que vai o dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Afinar um arranhão Não passa perto do estrado Que fez no meu coração Tomara que no seu encontro com ele Você me abra a cara, tomara, tomara Que a taxa de mim derrame da sua boca Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Terminar com ele Porque tudo que vai o dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Afinar um arranhão Não passa perto do estrado Que fez no meu coração De novo só Na dança Tomara que no seu encontro com ele Você me abra a cara, tomara, tomara Que a taxa de mim derrame da sua boca Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Porque tudo que vai o dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Porque tudo que vai o dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Afinal, arranhão Não passa perto do estrado que fez o meu coração Música O sofá diz pra mim que vamos viajar Olha aqui, se tá chorando algo aconteceu Já senti, viajando tô eu Essas roupas não só soam, esse show é um adeus Quer me abandonar, beleza Deixa só o que for meu A boca que eu beijei na fila do cinema Uma brasa que até hoje me faz suspirar A mão que escreveu o mais lindo poema Pra você ler naquele altar As pernas que me deram bola eu também quero Parece que deixei você sem opção Disfarça as malas porque vai ser impossível Você sair daqui, esse coração Olha aqui Alô, carinho Você tá chorando algo aconteceu Já senti, viajando tô eu Essas roupas não só chuvas Esse show é um adeus Quer me abandonar, beleza Deixa só o que for meu A boca que eu beijei na fila do cinema Uma brasa que até hoje me faz suspirar A mão que escreveu o mais lindo poema Pra você ler naquele altar As pernas que me deram bola eu também quero Parece que deixei você sem opção Disfarça as malas porque vai ser impossível Você sair daqui Sem coração Imagina, segura Ô, bruna Passa assim, a sobra só, bruna Sabe o som Não adianta apagar meu número da agenda Você sabe que ele tá gravando a sua memória Não adianta tomar todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Desse ensinou o seu jeito E você tenta e não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se toca que não tem volta Você vai querer voltar pra sua costa Mas sem te poder tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Mas só dá espaço na sua cama Mas dá faltar alguém pra dizer que te ama Mas vejo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Desse ensinou o seu jeito E você tenta e não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se toca que não tem volta Você vai querer voltar pra sua costa Mas sem te poder tão vazia Ninguém que era feliz e não sabia Ninguém que era feliz e não sabia Pode sobrar espaço na sua cama Mas dá faltar alguém pra dizer que te ama Mas vejo ele tendo mil defeitos Ninguém que era feliz e não sabia Ninguém que era feliz e não sabia Ninguém que era feliz e não sabia Quando você some assim Queria não pensar que vai voltar Prefiro encarar que seja o fim Prefiro que não volte a me encontrar Prefiro que não volte a me encontrar Queria que não fosse como é Pensei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer E enquanto isso morro de saudade Preciso te olhar nos olhos E sem chorar e dizer adeus Mas quando você chega perto Meus olhos se falaram Não são mais meus Preciso dizer Que preciso Sente de verdade O que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Preciso dizer Que preciso Sente de verdade O que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Para relembrar seus assuntos Simbora, como o som Se não esquece ... Mesmo que você não caia na minha cantada Mesmo que você conheça outro cara Na fila de um pão, um tal de Fernando Um lance assim sem graça Mesmo que você se ganhe sem se gostar Mesmo que você se casem sem se amar E depois de seis vezes um olho pro outro E aí, pois é, sei lá Mesmo que você suporte esse casamento Por causa dos filhos, por muito tempo De dez, vinte, trinta anos Até se assustar com os seus cabelos brancos Um dia vai sentar numa cadeira de balanço Vai lembrar do tempo que tinha vinte anos Vai lembrar de mim Se perguntar por onde esse cara deve estar Eu vou estar Te esperando nem que já esteja velha E a gaga Quando ao vento a viúva sozinha não vou importar Vou ligar, te chamar pra sair, namorar no sofá Nem que seja além dessa vida Eu vou estar Te esperando Te esperando Te esperando Te esperando Te esperando Te esperando Amazô!